Boa tarde, Sr. Antero. Meu nome é José Wilson, eu falo aqui da Lavila Itabon da Serra e eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Queria saber como está a isenção da nossa folha de pagamento. O senhor me dá uma resposta com relação a isso. Obrigado. Obrigado, José da Costa, da Padre Alevila, por se dirigir ao Pergunta ao Presidente. Sobre a lei da folha, o imposto da folha de pagamento, nós há praticamente dois anos atrás conseguimos, junto ao Ministério da Fazenda, uma isenção também para o setor do padaria, onde é que pagava, aquelas que estão fora do simples, claro, 1% sobre o faturamento. Isso é que terminou em 2014. A partir de 2015 foi enviado, com essa vinda da nova equipe econômica e da nova presidência, foi enviado um projeto de lei para o Congresso passando de 1% para 2,5%. Me parece que esse projeto voltou e não sabemos as quantas andam lá no Congresso. O melhor que você tem a fazer é ir junto ao teu contador para ele poder orientar certinho sobre esse assunto. o que você tem a fazer é ir junto ao teu contador para o seu contador para o seu contador. o que você tem a fazer é ir junto ao teu contador. O que você tem a fazer é ir junto ao teu contador?